Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa Guimarães e eu vou estudar com vocês as fontes do direito internacional público. Então, a gente vai ver aquelas fontes citadas no artigo 38 da CIJ, que são os tratados, também o costume internacional e os princípios gerais de direito. E a gente também vai falar um pouco de outras fontes, que não estão no artigo 38, que são os atos unilaterais dos Estados, as decisões das organizações internacionais e também falar de forma específica das normas de U.S. Cogniz. Bom, é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.